Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez o nosso encontro pelo YouTube e pelo Instagram. Meu nome é Valéria, eu sou instrutora de Tai Chi e de Tai Chi, do estilo tradicional da família Yang. Já há bastante tempo, vocês já me conhecem. E hoje eu estou trazendo mais uma aula para que você possa treinar os detalhes de alguns movimentos. Tenho recebido de alguns alunos pedidos para que eu pudesse, então, gravar pequenos trechos para sanar algumas dúvidas de alunos, sejam eles no presencial ou dos alunos do online. Então, eu tenho aqui esse canal, que é o Supremo Tai Chi, que ele pertence à minha escola física aqui em São Paulo. Eu já dou aula há mais de 20 anos e represento a família Yang, de Tai Chi, oficialmente aqui no Brasil, com grande prazer de poder representar essa família e uma grande responsabilidade também. Então, tem um outro canal, se vocês quiserem conhecer, que é sobre o Ticum, né? O canal tem o nome de Valéria, Valéria com Y ponto Sá. Então, lá você pode aproveitar de conteúdos do Ticum, de exercícios chineses, de dicas de saúde, de medicina chinesa, que eu coloco ali. O tema do nosso encontro de hoje, eu escolhi esse tema. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos chegando. Vocês que estão entrando pelo YouTube, desculpa, pelo Instagram, eu vou pedir para que daqui a pouquinho vocês possam assistir essa live pelo YouTube, né? Oi, Dijan, querida. Beijo, Kátia, tudo bem? Daqui a pouco vocês vão para lá, quando eu começar a mostrar o movimento, fica mais fácil, né, de ver, porque a tela está ali na horizontal e eu consigo me movimentar melhor, tá bom? Então, se quiserem se transferir para lá, eu até peço para que vocês façam isso para eu saber se está tudo bem lá no YouTube. Me dá um okzinho lá, tá? Para a gente já começar a nossa aula, tá bom? Por favor, façam isso para mim, tá certo? Muito bom, vamos lá. Então, olha só, para a nossa aula de hoje, eu trouxe a pergunta de uma aluna do presencial, ela quer saber mais sobre esse passo, que na verdade é bem difícil no meu modo de pensar e sentir, e até de ensinar, ele tem aí uma questão da coordenação importante que você pode ir aprendendo aos poucos, tá? Que é o chamado rebelir o macaco, né? Rebelir o macaco, ele aparece logo no começo da segunda parte da forma de Tai Chi, a forma 103 movimentos. Você faz esse movimento três vezes caminhando para trás, tá certo? Antes de começar, exatamente, a mostrar para vocês, a gente vai treinar juntos, tá? Eu vou te dar todos os detalhes desse movimento aqui para você, você depois vai poder assistir essa aula em detalhes e treinar bastante o que vamos ver aqui, tá? Então, a primeira coisa, vamos fazer um cumprimento, que é um cumprimento marcial, em respeito aos mestres, aos professores, aos ancestrais da nossa arte, tá? Me fala, por favor, alguém, se dá tudo bem lá no YouTube, por favor, dá um pulinho lá, às vezes eu faço algumas pequenas confusões, mas eu acho que eu tenho o lugar certo. Então, bom, estou sozinha, então tem que ter muitos detalhes aqui. Vamos fazer um movimento, né? Esse é um movimento que eu vou ensinar para vocês, e eu sempre utilizo dele em todos os aquecimentos que antecedem as aulas de Tai Chi. Por que que eu faço isso? Porque esse é um exercício que foi nos ensinado pelo próprio mestre Anjun, né? Então, meu chifu, quando ele vem ao Brasil e dá os seminários, tanto para os instrutores, como seminários abertos, que você pode participar, ele então nos ensinou esse movimento, né? De separar aqui os pés, sentar no cavalo, que a gente chama, né? De fazer essa flexão suave dos joelhos, abrir as axilas e rodar os braços dessa maneira aqui, ó. Tá certo? Então, aqui tem um detalhe importante de você manter os seus cotovelos na mesma altura, né? Ao fazer esse giro e, principalmente, poder levar os braços numa direção para as suas diagonais, tá? Então, se você olhar, quando você estaciona os seus braços abertos, que não é hiperestendido e também não é grudadinho no seu corpo, quando você coloca ele no lugar certo, você olha lá para o seu lado esquerdo e para o seu lado direito, você vai ver que você pode ver direitinho a sua boca do tigre, né? A boca do tigre no tai chi, para quem não conhece, é esse movimento aqui, ó. Tá? Não sei se dá para ver aí em detalhes. Então, você pode ver por onde você nasce rodando o braço, né? Gira, as mãos descem. Veja que em momento algum eu faço isso com os cotovelos para dentro. É preciso que você separe e abra, né? Se eu mostrar de lado, você vai ver que eu não fico com o braço pertinho do meu corpo. Não. Eu vou aí estender e rodar, tá? Tanto para fora. Vamos fazer um pouquinho junto comigo? Isso. Como para dentro. Para dentro. Para dentro. Isso. Continue, por favor, mais um pouquinho. Aí. Roda o braço para fora. E para dentro. Isso. Vamos lá. Para fora, para fora, para fora. De fora, para dentro. Para dentro. Esse exercício é excelente para que você consiga coordenar bem alguns dos movimentos, né? Veja que a gente trabalha muito a torção dos antebraços no Tai Chi. E por que a gente trabalha a torção? Porque a gente vai fazer depois, mais para frente, né? Você vai aprender as aplicações. E você também vai aprender a se defender, teoricamente, e atacar, né? Porque o Tai Chi é isso. Defesa e ataque. Então, por exemplo, você vai sempre estar girando o seu braço. Torcendo, abrindo ou fechando. Mas sempre em torção. Veja o antebraço. Vou dar um exemplo. E isso aqui é uma torção. Você está com o cotovelo abaixo, você gira para defender e depois ataca. Isso aqui também, você está fazendo a defesa, defesa, sai e o pano. Está certo? Isso. Então, você pode trabalhar com os dois. Para fora. E depois para dentro. Para dentro. Na primeira aula que eu dei dessa série, como eu faço professora, né? Que é um quadro, na verdade, que eu desenvolvi pensando, né? Na motivação de poder ajudar o aluno a tirar dúvidas. Especificamente sobre o Tai Chi da família Yang. Especificamente sobre os 103 movimentos. Se você sabe fazer os 103 movimentos, você vai poder fazer qualquer um ou outro. Qualquer outra forma. As formas curtas. Ok? E vai servir de base depois. Para você aprender uma arma, se você quiser. Tá? Muito bom. Deixa eu falar um oi para o pessoal aqui do Instagram. Isso. Tudo bem, Ana? Boa noite. Marisesa, Cida. Manoel, muito bem-vindos. Cirilo. Silvana, você aqui de novo. Obrigada. Muito bom. Muito, muito bom. Obrigada por terem vindo, viu? Joia. Então, vamos lá. Vamos, então, agora começar a prática do Tai Chi. Certo? Nós vamos fazer... Eu vou ensinar em detalhes para vocês como é que faz o passo do macaco. Normalmente, eu divido esse aprendizado ensinando primeiro os pés e depois as pernas. Tá? Então, todos que praticam o Tai Chi sabem que a gente tem um passo chamado passo vazio. E por que ele chama vazio? Porque esse passo, na verdade, ele tem 70% do peso na perna de trás. Ou seja, você tem bem pouco peso no pé da frente. Seria somente 30% do peso na perna da frente. Tá? Então... Vai ficar gravado, sim. Eu vou deixar gravado no YouTube. Eu queria saber se eu estou transmitindo corretamente pelo YouTube. Alguém de vocês estão conseguindo entrar por lá? Não. Se vocês puderem me responder aqui, eu vou ficar bem agradecida, tá? Então, vamos lá. Para caminhar para trás, né? Você vai sair de um passo, como eu estou explicando para vocês, de um passo vazio. Como é que eu entro nesse passo? Com os seus pés paralelos, na largura dos seus ombros, né? Você tem aí um ângulo... Ah, muito bom. Alguém entra ali. Um ângulo de 45 graus com o seu pé esquerdo. Aí, no vídeo, provavelmente, vai aparecer, talvez, espelhado. Obrigada. Obrigada, é a Kátia, né? Kátia, obrigada, viu, querida? Olha lá. Vamos lá. Abre a ponta do pé. E o outro pé, você vai tocar o calcanhar no chão. Existe uma distância certinha aqui que você vai ter que obedecer, tá? No passo arco, a gente faz uma distância de quadril, dos quadris ou dos ombros. No passo vazio, essa distância entre os seus pés, ela tem que ter, pelo menos, uma linha tênue entre os seus calcanhares. Dá para ver aí, ó? Tá? Então, cuidado também para você não cruzar o passo arco. Presta bem atenção e vamos treinar juntos. Passo vazio, você pode fazer tanto com o pé esquerdo como com o pé direito aberto. O meu pé pode estar, o pé esquerdo pode estar na frente ou você pode fazer também com o pé direito na frente. Posso fazer com os medatarso? Sim, posso fazer. Ok? Você vai sair de um passo, então, vazio e vai começar a ir para trás, né? Então, você aqui vai ter que ter um cuidado importante. Quando você vai para trás, primeira coisa, pessoal, não faça um passo vazio com a ponta do pé muito tirada do chão. Tá vendo isso? Isso aqui no tartirio não existe. Você tem que estar com o seu calcanhar inteiro apoiado no chão. Tá? Então, você vai tirar gradualmente o peso da ponta do pé. Vai tirando o peso da parte da frente do pé. Vai passando o peso para trás gradualmente. Ou seja, se a gente sabe que você tem 30% do peso na perna da frente, quando você vai para trás, você vai lá, ó, tirei. Vou mostrar de lado. 20, 10, saiu. Quando eu tiro esse pé do chão, eu vou tentar manter a altura. Ou seja, eu vou manter a perna direita flexionada. Que não é tão fácil de fazer. Seu aluno, ele tem a tendência de subir para depois dar um passo para trás e descer. Não é o que a gente quer que seja feito aqui. Quando você tira todo o pé da frente, você vai manter a perna de base, né? Nossa perna de base fora do chão. Desculpa. Com o joelho flexionado. Vai passar pelo centro e vai tocar a ponta do pé direcionada para o canto de trás. E vai apoiar o seu calcanhar no chão. Ou seja, por um instante, nós vamos ter os nossos dois, dos dois pés, né? Abertos para os cantos da sala. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí sim, ó. Transferir para o centro. Girei o centro do meu corpo. E fechei o pé reto para frente. Cuidado para não gerar demais os seus quadris. Girar o centro. E aí você vai acabar fechando o pé para dentro. Outro pé para trás. Tirei gradualmente o peso. Passei pelo centro. Ponta lá no canto. O que você deve evitar? Levar um pé atrás do outro, tá? Então você deve fazer o seguinte. Na hora que você passar com esse pé pelo centro, você vai abrir na diagonal. Qual parte do pé toca o primeiro chão? A ponta do pé, em seguida, o meio e o calcanhar. No ângulo de 45 graus. Por que, Valéria? Porque o pé de trás, ele vai... Esse pé, né, que veio da frente, ele vai passar a ser o seu pé de trás. Para que você transfira o peso, gire o centro e feche novamente. Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho mais de espaço aqui. De novo, ó. Tirou. Ponta do pé. Calcanhar. Peso. Gira. E chega. De novo. Peso. Sem levantar. Ponta. Calcanhar. Peso. Girou. Aqui tem alguns detalhes importantes que você deve se lembrar. Quando você tira o pé da frente e leva para trás, veja que o nosso corpo parece um... O que é um balanço aqui, né? Se eu ficar com a minha coluna reta, vai ser mais difícil colocar esse pé atrás. Entende? Então, ao passar o seu pé para trás, você dá uma ligeira inclinação do seu corpo para fazer essa compensação. Mas é ligeiramente, olha só um pouquinho, que vai para frente o seu corpo superior. Tudo bem? Então, você vem. Tirou. Tirou o peso. Tirou o peso. Passou pelo centro. Inclina um bocadinho o corpo. Veja. Vem para o centro. Gira o quadril. E o pé termina olhando para frente. Certo? Então, essa é a parte do pé. Na parte baixa. Você não deve levantar. Você não deve girar demais o corpo para você não desorganizar o seu corpo. Tudo bem? Agora, vamos tentar colocar as mãos. Estão acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Essa aula aqui, turma, tem que ser bem interativa. Então, eu não quero aqui ter a sensação de que eu estou falando sozinha. Boa noite, César. Bem-vindo. Olá, Beatriz. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta com relação a esse movimento, podem escrever aí para mim. Eu vou tentar ler aqui durante o nosso encontro. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar agora o braço. Certo? Então, de novo, eu brinco com os alunos e faço aqui a pergunta da prova. Qual que é o peso que você tem na perna de trás? 70, 30. Passo vazio. Você vem deste movimento que você deu o soco para dentro e você tem a sua boca do tire na linha do ombro, na linha do joelho e na linha do pé. Certo? Agora, a gente vai tentar coordenar esse passo caminhando para trás. Assim que você vai tirando o peso da perna da frente, mais duas coisas acontecem. Eu falo para os alunos que no Tai Chi, a coordenação é uma coordenação muito complexa. Mas se isso não está ruim, isso está bom. Quando você faz algo que é complexo, você dá muitos estímulos neurais. Isso é maravilhoso. Para os dias atuais, então, é melhor ainda. Quando, então? Por que eu estou te dizendo isso? Quando eu vou tirar o peso do pé da frente, vou passar o peso para trás, eu já começo a um rubeiro dos dois braços. Só que um para cada lado. Olha só. Eu vou tirando o peso, abrindo a mão e girando a que está na frente. Tirei o pé. Quando eu encostar o pé lá atrás, eu vou ter a minha mão relacionada aqui com o meu ombro. Veja, eu não posso fazer isso. Eu tenho que afundar o peito, afundar o Chi e fechar. Para que, então, aqui ainda tem o peso na frente, certo? Para que quando eu puxar, eu puxar o movimento para trás. Ou seja, aqui eu estou puxando algo na minha direção, para que eu golpeie com a minha mão direita. Ok? Então, eu vou fazer a puxada e o giro. E a mãozinha vem aqui, perto da sua cintura. Um pouquinho mais abaixo. Tá? Aqui, mais ou menos, na região da sua cristeríaca, que é nesse osso da bacia. E a mão que fez o golpe, ela tem um ponto da energia, né? Que é esse ponto aqui do cantinho da mão. Não trabalhe com a mão espalmada. Trabalhe sempre com a boca do Chi e voltada um pouquinho para dentro. E aí você pode ver a sua boca do Chi. Aí eu passo para trás. Ao tirar o pé do chão, a ponta do pé, eu tento coordenar. Lembra? Quando eu apoio o pé inteiro no chão, eu tenho essa mão relacionada com o ombro. E aí eu recolho e fecho. Ou seja, eu trago e golpeio. E eu trago essa mão aqui. Um pouquinho mais abaixo, relacionada um pouquinho com a cintura aqui. Tá? Tudo bem? Mais uma vez. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tirei o pé do chão. Gradualmente. Veja. Assim eu dou start de passar o peso para trás. Naturalmente a ponta do pé sobe. Um. Ponta, calcanhar. O peso está na frente. Vou mostrar um pouquinho. De lado. Certo? Quando eu puxo pelo centro do corpo, eu recolho e bate lá. Então, eu recolhi junto com o peso. Eu preciso guardar o peso na frente. Se eu quiser fazer, vou tentar fazer aqui, já com o peso atrás. Se eu quiser fazer isso, na hora de dar o golpe, eu fazer o movimento final, eu só vou fazer o movimento de braço. Eu não vou estar conectada com a raiz, com o centro, para que você tenha o efeito de golpear. Então, se eu estava aqui, você vai golpear. Mão esquerda, puxa. E a direita no pé. Muito cuidado. Quando a gente faz esse passo, a finalização dele, apoiei. Se eu giro demais, veja, giro o joelho para dentro, o pé vai para dentro. Ou, às vezes, o que acontece com o aluno é que ele esquece de virar o pé. A minha experiência dando aula me mostra que, às vezes, o aluno faz isso. Ele faz o golpe e o pezinho fica lá aberto. Não faz sentido isso. Porque se você quer girar o centro do corpo, se você quer girar a cintura e o quadril giram junto, naturalmente o pé, depois que você girou aqui, veja, você girou a pélvica, o joelho, a coxa gira o joelho e, naturalmente, ela vai trazer o pé e deixar ele para frente. Então, cuida nem de não esquecer, esquecer o pé lá, que isso vai trazer uma torção para o seu joelho, é perigoso também, e nem de girar demais. E nem de tentar abrir demais o peito e levar esse movimento para cima, está vendo? Lembra que eu falei? Quando o pé que vem da frente e vai para trás, ele tocar o chão, é a hora que você já está afundado. Mas por que, Valéria, a gente tem que afundar o peito? Existe o princípio do tai chi que é submergir o ti no tai chi. E a organização física do seu corpo vai colaborar para que você consiga descer essa tensão. Então, lembra, da cintura para baixo, o corpo está forte. Da cintura para cima, você deve estar flexível, mas não mole. Para que você consiga, então, efetuar os golpes, né? É claro, quando a gente pratica tai chi, na forma, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lá, quando a gente treina as aplicações marciais, as oito energias, os ataques, as defesas, né? Essa dinâmica que a gente trabalha no Twitch Show, você está realmente trabalhando aí a aplicação do movimento. Na forma de tai chi, é uma forma sola, é uma forma que você vai fazer sozinho. No entanto, né? Você não vai ter lá o seu colega para te ajudar. Mas, você demonstra no seu movimento se você sabe ou se você não sabe o que você está fazendo. Então, o professor mais experiente, o nosso mestre, os professores mais antigos, ou mesmo os colegas que já tem alguns anos de prática, quando a gente vê um aluno iniciante fazer, normalmente ele acaba só desenhando um movimento, né? Parece um movimento, talvez a palavra, não sei que palavra eu usar, né? Não demonstra esse desenho da própria aplicação. Eu vou fazer isso a hora que eu estiver fazendo tai chi? Não, eu não vou fazer explosão. O nosso estilo de tai chi, ele não tem explosão de movimento, né? Ele tem apenas a intenção. Então, você vai colocar o seu movimento e vai fazer o movimento fluido, certo? Coordenado, tá certo? Tudo bem? Tá dando para acompanhar a aula? Tá? Na forma longa, você faz esse movimento três vezes caminhando para trás. Repelir o macaco, né? Dizem que na China, nos parques tem muitos macacos. E, de verdade, se você ver, né, alguns filmes, se você puder ir até lá, você vai ver que eles andam no meio das pessoas, eles pegam as coisas, as bolsas e roubam os objetos e alimentos e saem correndo. Então, a ideia de repelir o macaco é que você está mesmo, né, se defendendo e repelindo uma energia que vem aí na sua direção, tá? Então, você está caminhando para trás, repelindo, tal, ninho. Um, um, puxa e golpeia, dois, três, certo? Tudo bem? Querem perguntar? Querem perguntar? Estão acompanhando? Ei, tudo bem? Tita, o Monteiro. Isa, tudo bem? Isaías, muito bem-vindos. E o Marcelo? Vamos repetir, então? Vamos fazer aqui um apanhado do que a gente viu até agora, tá? Para quem entrou agora, sejam muito bem-vindos. Essa aula vai ficar gravada no YouTube e no IGTV. E se você acha aí que eu mereço um comentário, depois você pode deixar um like ou compartilhar esse vídeo com alguém, eu super ficarei agradecida, tá? Vamos lá, então? Se você quiser fazer um treino só de pernas, vamos começar com o treino de pernas. Passo vazio. Passo vazio. Relembrando, não cruza, não faça a largura de passo árvore. É um passo onde o seu pé ainda pode passar para trás sem bater no outro, tá bom? Isso. A dica que eu dei, né? Para você não subir o passo, a hora que tira o pé do chão para depois descer. Essa é uma dica e um erro comum. Outra dica e outro erro comum é você tirar o pé da frente e colocar ele na mesma linha, tá vendo? Se você colocar o seu pé na mesma linha, o que vai acontecer é que você não vai conseguir chegar com o corpo. O primeiro que você fez é que você dá um passo lá para trás, o seu corpo vai querer ir para lá. Só que para você tirar o pé daqui e ir para trás de novo, isso vai ficar difícil. Então, para você aprender a fazer esse passo corretamente, é como se você tivesse que aprender a andar em zigue-zague, vamos dizer assim, né? Você veio do centro, você abre para a diagonal, veja, isso aqui, ó. Eu abri o passo para a diagonal, apoiei a ponta do pé. Ah, Valéria, eu fiz certinho, mas só que eu deixei no meu pé 90 grãos, ó. Então, aqui tem um outro cuidado importante. Vou tentar mostrar... Vou tentar mostrar isso, o errado. Olha só, presta atenção. Quando eu tiro o pé da frente e toco a ponta do pé, eu vou ter que descer o meu pé num ângulo de 45 graus. O que acontece também é que, às vezes, o aluno, ao descer o pé, ele deixa o pé aqui 90 graus. E aí, ele vai fechar lá. Aí, ele vai fazer o outro, ó. Isso aqui já vai ficar quase impossível de fazer, ó. Então, veja aqui, quando você desce o seu calcanhar, você tem que ter a própria percepção de descer esse ângulo 45 graus. Mas, Valéria, eu não consigo ver com os meus olhos físicos o que está acontecendo lá atrás. E agora, como é que eu faço? Se eu estou aqui com a tensão no movimento da frente, porque a sua tensão tem que estar na frente, certo? Você está lá se relacionando com o macaco que é de pé. E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Puxa vida, será que o meu ângulo do pé está correto? Mesmo sem o olhar, quando você fizer a primeira vez, quando você fizer a primeira vez, vou fazer errado, ó. Você vai ver que o seu corpo começa a torcer. E você vai poder olhar para o seu pé. Se você olhar para o seu pé de trás e ele estiver apontando para a sua lateral, está errado. Tá? Então, você pode fazer esse treino de percepção. Primeiro, ó. Tirei o pé da frente. Ponta. Como que eu organizo essa descida? Pronto, desci. Olhei o pé. Os dois estão 45 graus. Ótimo. Tá certo. Peso, centro, pé. Tirei o peso. Não levanta. Passou pelo centro. Abre. Ponta. Medio do pé. Calcanhar. Ângulo de 45 graus. Tá certo. Tá certo. Peso para o centro. Veja. Veja que o tai chi vai te trazer sempre para o centro. Do centro, você fecha. Tirou o pé. Ponta. Calcanhar. Centro. Mas, percebe que é tudo junto? Eu não vou fazer um, dois. Não. Assim que eu apoio, que eu me enraizo, eu venho para o centro e giro. Certo? Tudo bem? Então, esses são os detalhes do passo. Vamos, mais uma vez, treinar o coordenado com o braço. Vou mostrar uma vez de lado. Aqui no Instagram é mais difícil de vocês poderem me ver, né? Deixa eu dar um pouquinho aqui mais para frente, ó. Então, mão fechada, né? Você deu aqui um soco para dentro. Fechou. Boca do tigre com a mão esquerda. Depois eu mostro de onde vem esse passo, tá? Na forma longa. Tal, mim, rumo. Caminhando para trás. Um. Tal, mim, rumo. Ponta. Calcanhar. Ângulo. Dois. Vou mostrar de costas. Um. Dois. O seu braço, que você vai golpear, né, ele não pode também ficar relacionado com o centro do corpo, tá vendo isso? Quando você termina a Tauling Row, você tem que ter um direcionamento aí na linha do seu ombro, tá? Mais uma vez, ó. Um, fecha, lembra? Fecha, eu tô no centro, eu não posso tá assim, ó, tá? Evita isso, sua energia sobe. Ah, fundo peito, abre a axila e golpeia, de novo, ponta, calcanhar, a mão tá coincidida aqui, bate e recolhe a outra. Puxa e golpeia. Puxa e golpeia. Ok? Tudo bem? E aí? Estão acompanhando? Conversa um pouquinho comigo, vai. Ah, legal. Ah, Dijan, isso, eu falo pros alunos dessa questão do zigue-zague, né? Talvez fique melhor de visualizar, né, porque um dos erros comuns, né, dos alunos é justamente esse, levar o pé pra trás. E a gente não entende que você abre e fecha, abre e fecha, tá bom? E de onde vem esse movimento? Na forma longa, Tema? Na forma longa? Obrigada pelo comentário, Dijan, querida. Ele vem logo no começo da segunda parte da forma, né? Então, vou fazer aqui um pouquinho pra vocês. A segunda, o comecinho da segunda parte, né? Tenho alunos que estão começando a aprender a segunda parte. Tenho boas notícias, a gente tá retomando no presencial. A minha escola fica aqui, bem pertinho do metrô da Vila Madalena, em São Paulo. Eu não sei de que região que você é, se você já é meu aluno, se você é aluno do online ou não. A gente tá retomando aos poucos, então se você quer mais informações, né, de poder vir praticar um pouquinho com a gente, me chama aí no direct, que eu respondo pra você, tá bom? Vamos lá, ó. Não sei se vocês já fazem aí, se já são praticantes de Taiti. Braços cruzados. Vou fazer um pequeno trecho da comecinho da segunda parte da forma longa. Você transfere o peso, vá um pouco aí, tá bom? Se o meu chinês estiver muito ruim, né, os estudiosos da língua que me perdoem, ok? Vou lá no canto, ó, defendo, avanço. Aí, guardo. Ti, pressiona. An, empurra a montanha, certo? E aí, vou fazer... Tchoi, ti, tchoi. O pezinho aí reto. Recolhe. Ah, meu irmão. E vai lá. Põe embaixo do cotovelo. E chegamos aqui, que foi onde eu comecei a aula. Então, essa aqui, desse aqui, você vai dar, então, três passos para trás. Tá, um inimigo. Inclina um pouquinho o corpo. Um, e bateu. Tirou o pé da frente. Acomoda. E bate. Dois, certo? E mais uma vez. Ponta, calcanhar, inclinação. E fechou. Três. Tá, ó. Vou demonstrar mais uma vez de frente. Bora lá. Tira a ponta do pé. Não levanta. Inclina um pouquinho o seu corpo. Um. Dois. Três. Aí. Lembra. Tenta direcionar o braço na mesma linha do pé. A mãozinha chega mais ou menos aqui na cintura. Né? O cotovelo tá lá. Apoiado pra trás. Porque o seu quadril já tá aberto. Para o canto da sala. Certo? Evita isso. Afunda. Encaixa. E inclina. Não esquece que você tem um pouquinho de inclinação no seu corpo para frente. Em todos os passos do tai chi. Vazio, né? Um passo vazio. Não importa o que você esteja fazendo. Né? Você pode estar fazendo isso. Você nunca vai poder ter o corpo reto. Né? A nossa arte, ela faz esse detalhe bem colocado. Encaixou. E inclinou um pouquinho pra frente. Veja, não é muito. Né? E às vezes quando eu digo. Leva o dor um pouquinho pra frente. O que acontece é que o aluno faz isso, ó. Ele leva o bloco do corpo inteiro pra frente. Não é isso que a gente quer. Você quer manter espaço nas vértebras lombares. Certo? E fazer essa inclinação a partir da sua cintura. A perna vai estar forte. Vai doer a perna? Vai doer um pouquinho, ó. Tá? Mas você vai estar fortalecendo. E o primeiro que a gente precisa fazer é fortalecer pernas no tai chi. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que, basicamente, eu tentei aí cobrir todos os detalhes do town in room, né? Quando a gente pode praticar em duplas, é legal você ter a sensação de ter um braço aqui, né? De um colega, né? Hoje a gente ainda não pode fazer isso. Eu tenho evitado o máximo de contato no presencial. A gente tem usado máscara, tem ficado bem distante um dos outros. Mas logo, logo a gente vai poder aí praticar Twitch Show. Acho que todos os praticantes de Tai Chi estão muito com saudade dos treinos em duplas. Enfim, mas tudo isso vai terminar logo. A gente vai poder se ver e treinar Twitch Show e Tai Chi. A gente já tá podendo ver agora. Tá bom? Tem alguma pergunta? Se quiserem falar, perguntar alguma coisa, quer que eu repita algum trecho. Vocês têm algum outro trecho da forma que vocês tenham alguma dúvida e queiram perguntar, fiquem à vontade. Tá? Vou repetir mais uma vez, então, esse primeiro pedaço da segunda parte da forma longa. Você começa com seus braços, antebraços, né? Cruzados. Cruzados, evita, né? Desce, pra você poder ver o que tá acontecendo aqui na frente. Transfere, gira, olha lá, defende, avança. Rolar para trás. Rolar para trás. Chi. An. Empurra. Chui. Quintinho. Um embaixo do cotovelo. Abre. E põe. Defende. Volta. E chegou. Tá. Minho. Caminhando para trás. Um. Dois. Tenta não levantar. Três. Tá aí. Outro exercício bem legal, pessoal, de fazer, né, pra que você ganhe força na perna. E pra que você ganhe a coordenação, é esse aqui que você pode fazer um pouquinho aí, ó. Faz um passo vazio e você faz isso, ó. Deixa a perna de base. Aqui é a minha perna direita, tá? Tira o passo sem levantar. Apoia. Quarenta e cinco graus. Apoia o calcanhar. Quarenta e cinco graus. Calcanhar. Se você fizer isso aqui de frente pro espelho, ó. Tá vendo? Aí você olha o seu pé. Aí você põe uma linha. Pode ser marcado com um giz. Eu não trouxe hoje nada que eu possa fazer isso pra vocês. Mas se você colocar aí uma fita crepe reta, você brinca de fazer isso. Ou seja, você vai estar treinando aqui vários aspectos, né? Você vai estar treinando a manutenção, né? Da sua altura, né? Você não vai levantar. E você vai trabalhar essa percepção. Então, você faz sem olhar. Com a fita lá, você olha pro chão. E veja. Consegui manter a distância que é uma linha entre os seus calcanhares. Ah, Valéria, eu ainda não consegui. Meu pé foi noventa graus. Aí faz de novo. Calcanhar. Centro, ponta. Calcanhar quarenta e cinco. Certo? Você pode fazer só isso. Vai fortalecer muito a perna. Faz o outro lado também, ó. Abriu o outro pé. Quarenta e cinco graus. Passa o vazio. Calcanhar inteiro no chão. Pra começar. Tiro a ponta. Olha só. Se eu passasse uma linha aqui na cabeça, bem acima da cabeça, quando eu tiro o pé do chão, veja que a gente não levanta. Isso. E olha o quanto a coxa fortalece, ó. Ponta, calcanhar. Pra frente. Ponta, calcanhar. Tudo bem? Esse é um super exercício. Vai ficar realmente com a coxa aí, lembrando amanhã. Então, vai fazendo aos pouquinhos. Faz esses exercícios isolados, né? Então, faz primeira perna, caminhando pra trás. Se você tem um corredor aí na sua casa, né? No apartamento onde você mora ou na sua casa. Ou se você vai lá na quadra do seu prédio, você faça isso. Caminhe várias vezes. Aqui eu tenho pouco espaço, né? As câmeras estão aqui na frente. Se eu for muito pra frente, sobe o meu pé. Mas você vai fazer isso várias vezes pra trás, ó. Não faz só três. Se você tem um corredor grande, faz ponta, calcanhar, giro. Tira o pé. Ponta, calcanhar, giro centro, fecha o pé. De novo. Ponta, calcanhar, giro. Né? Ponta, meio do pé, calcanhar. Ponta, meio do pé, calcanhar. Faz só a perna. Trabalha a coordenação. Não giro demais o corpo, né? Não queira fazer isso. Isso acontece porque se você colocar o pé atrás do outro, você vai ficar totalmente com a direção errada. Tudo bem? Muito bom. Eu acho que o que eu tinha pra dizer sobre esse movimento é isso. Eu gostaria muito que vocês assistissem as duas outras aulas que já estão disponíveis, né? Então, eu gravei já essa série. Fica ligada, né? Que a gente tem novidades por aí. Então, eu tô fazendo essa série, como eu falei, né? Que eu dei o nome de Como Eu Faço Professora. Obrigada, professora. Obrigada, Ana. César. Obrigada, querido. Muito obrigada. Viu? Eu faço com muito amor mesmo, com muito carinho. Então, essa série chamada Como Eu Faço Professora é pra vocês. Vocês que são praticantes de Tai Chi, que querem aprender comigo, né? Alguns de vocês já me conhecem, já são meus alunos. Tenho aqui colegas queridos do coração, professores. Dijão, beijo muito. Um abraço apertado. Saudades demais de vocês. Logo, logo a gente vai poder estar juntos, tá? E eu vou ter novidades de cursos por aí. Fiquem ligados, tá? Tô preparando um curso da Forma 16 pra vocês. Vou fazer no final de semana. Sábado e domingo. Sábado e domingo, provavelmente são dois finais de semana. Que você vai poder aprender aí a Forma 16. Logo, logo as informações estão saindo do forno aí pra você. Tá bom? Grande beijo. De coração. Gratidão profunda. Obrigada, pessoal do YouTube. Obrigada, pessoal do Instagram. A gente se vê em breve. Obrigada, pessoal. Quiserem me chamar aí no direct? Eu falo direct e é direct. Eu não sei como é que é. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí